Caralho, eu perdi total noção do horário, mano. Luan Lima, valeu por compartilhar a live, mano. É nóis. Vitor, não sei se vai ter Tarkov, não, irmão. Não sei como é que vai ser o resto da noite, não. Salve aí, Felipe. Toca o Patrick Trifit. O Mustang tem como, né? Eu tenho o painel e tudo. Se pá, o dia da pista eu vou fazer... É que se não é pra brincar muito com esse Mustang, eu quero ajudar a fazer uns dois vídeos pra ele. Mas tem, tipo, só de função, assim, de painel e tal, ele tem uns seis, sete modos de dirigir. E tem um esquema dele que é pra você desligar a tração das rodas. Desligar a tração, o que fala? Desligar o controle de tra... Caralho, desculpa. Desligar o controle de tração das rodas. Pra que que você faz isso? Pra dar. Nossa, lascou. Você desliga o controle de tração das rodas do carro, pra você poder... Ah, quem tem munição? Estralar, velho. Driftar, fazer a porra toda. Então, o plano é meio que esse. Eu quero ir nessa pista pra ver se eu consigo fazer esse esquema da... Desligar o controle de tração. Mano, é derrapar, driftar, pisar, sabe? Levar de 0 a 100, mas... É rasgar o bagulho mesmo. E eu tô combinando com o Batistinha. Não sei se vocês conhecem o Batistinha, que fez a live comigo lá da Ford e tal. O Batistinha é... Nossa, o rouco é foda. O rouco é uma lenda dos carros. É, é absurdo. E ele já me chamou pra dar um rolê com ele dirigindo, mano. Já me disseram que, mano, Batistinha é dirigindo o carro, filho. Você fica do lado pra você passar mal, mano. O rouco é foda. Ele já foi piloto. O pai dele é piloto também. O rouco é top. Ele me chamou pra dar um rolê também. Então, isso vai ser legal. Ah, a pista pra acelerar o mostrante o dia todo. Eles vão direto nos carros da hora pra tudo por do lado. Que da hora, mano. Eu vou tentar procurar isso aí. Nossa, como é chato o Sniper, velho. Médico. Médico. Eu tô exposto, mas me ajuda. Médico. Ajuda! Médico. 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 Médico! Estamos aendo aqui! Médico, ele tá indo embora. Ah, tem um vindo. Tem um vindo. Bom. Estamos pegando aqui. Vambora. Mandar munição pra galera. Pegamos o Alpha. Vamos pro Beta. Sangrando! São Morro! Você tá bem chocada? Tentar rushar pro B. Vai. Ele te atirou nos nossos soldados! Não pode atirar nos nossos soldados. João Vitor, ele ainda não tá funcionando 100%. A NVIDIA e a EA soltaram uma nota de que o Ray Tracing ainda não tá o perfeito, né? Tanto que eu tô usando o Ray Tracing no nível baixo, até porque a gente tá jogando competitivamente. Então, o ideal é que a gente tenha o desempenho mais alto possível, mas eles já estão trabalhando, adaptando pro Ray Tracing funcionar, né? Então, tipo assim, eu joguei, eu testei ele no máximo e tá lindo, mas o framerate dele não fica estável muito alto. Então, até a própria NVIDIA hoje lançou lá a nota de configuração que o ideal é usar o Ray Tracing no Low, no mais baixo, que é uma tecnologia que só a placa tem. Então, de qualquer maneira, já tá diferenciado, mas pra você ter o máximo de desempenho do jogo, principalmente quando você for jogar multiplayer, aí usa o Low. Dá pra usar o Ray Tracing, ele vai funcionar, vai ficar bonito, mas a perda de frames pode prejudicar o seu desempenho competitivo, né? Que fudão. Caraca, me meti no meio dos caras ali, ficou foda. O que você achou do Fallout 3? Adorei, cara, adorei. Tem uma galera criticando, mas eu gostei pra caralho. É, achei que ele é totalmente jogável em single player. Tem uma Lord legal e o multiplayer dele é uma função foda. Foda pra caralho. Animal. Animal. Tô louco pra jogar também. Só no pezinho, vocês viram a reza? Vacilamos. Pegamos dois certos, era coelhinho, sozinho. Eu me... Ah não, foi uma mina peixe, eu tinha me espedido. Eu tava bastante tempo vivo mesmo. Ainda vou me levantar de novo. Bonito, né, o João? Vitor, Davi, Luan, Lima, obrigado por compartilhar, gente. Tamo junto. Nossa, o tanto de sniper mirando aqui. Vamos lá que eu mais se pontuar aqui, é foda, velho. Estamos perdendo o objetivo, Wable. Ah, quase, velho. Tava terminando de recarregar. Deu fazer um estraguinho, não vou nem esperar ninguém me reviver aqui não, que vai ser foda. Não vi a treta do Golden State não, Tiagão. Vou dar uma olhada depois, velho. Nem sei bem o que tinha rolado, não. Paraninha do Golden State, velho. Alguma coisa tem que acontecer pra separar aquele time lá. Eu vi o Lebronzeira dando show, moleque. Você tá maluco? Aquele maluco quer jogar, velho. Ninguém segura ele, não. Você tem que estar com você ao 2018, é assim, ô, Matheus. Ao 2018. Acho que o 2019 é a linha dele, ainda não foi liberada. Ragnar, eu acho que Red Dead não, mano. Que isso, pegamos? Nossa, que isso, velho. Pegamos mais um ponto. Falta um, bicho. O setor foi completamente capturado. A e B, não. Falta três ainda. Ataque em o próximo setor agora. Pra levantar. Arquei! Levanta aí. Arquei! E aí! Arquei! E aí! Estou já! Estão pegando. 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 Queridos Querem que eu vá uma de sniper Não foque na win Deixa eu ver o que temos aqui Temos só a Lee Enfield Vamos lá, vamos brincar Último ponto mesmo Ah, ganhamos eu acho Ganhamos, na hora que eu fui brincar de sniper a gente ganhou É, pelo jeito acabou, mano Deixa eu ver, tem um maluquinho correndo por aqui, vamos ver se eu pego ele Errei Morreu Ai Acertei Ai, caraca, estamos nervosos, mano, já mandamos três aqui para a vala Falta um ponto Obrigado quem pediu para eu jogar do sniper aí, valeu a pena por estar sendo divertido Ai Ai, tomei Fiquei muito na aberta Mas foi bonito, começamos bem Valeu, Gustavo, foi uma live virada mesmo, irmão Muito obrigado aí, o Lucas Silva dosas mandou seis estrelas O Gabriel Caligoni, que mandou seis E o Gabriel Bertaglia, que compartilhou a live, velho Vocês foram, vocês foram, vocês foram incríveis, a gente Chegou a 19.650 estrelas, é surreal Mais quatro, seis estrelinhas e a gente bate 20 mil, hein Ah, ah, que bosta morrendo Cacete, smoke Deveia ter um membro, o outro entrou comigo Ai, tomei Ah, rushou na gente Tem que jogar mais recuado se eu quiser brincar de sniper, mano Só dando aquela força da distância Pô, 48 barra 21, não foi um KD muito positivo, mas Mas eu acho que a gente ajudou pra caralho, velho Tô quase batendo 20 mil pontos aí Ai, cacete Nossa Dá pra nascer no meio da treta, senão Matamos bem, morremos bastante também Não foi uma partida limpa Ô, médico, sério Nossa, pensei muito que ele tava vindo me salvar O Ju mandou mais cem O Gabriel mandou mais cem Mano Falta 250 estrelas, hein, leque Continuem avançados, esse setor é quase nosso A gente não tá pegando porque tem cara contestando pela lateral do hangar, velho Ai, costas City Que isso Uma granada varada da parede, velho Médico levantou Médico nessa hora, filho Carrega Tá lá, meus garotos Bonita mesmo Qual squad? Squad Fox foi o melhor Mas squad eu representei Mas meus caras jogaram bem Eu fiz muito ponto, velho Tchau